Fala galera, sejam bem-vindos à aula 9 desse mini curso de introdução a Big Data e Data Science. Hoje, nessa aula que a gente vai falar, vai ser um pouquinho sobre a introdução ao Power BI, que é uma ferramenta de exploração visual, uma ferramenta de exploração de dados, que faz parte da suite da Microsoft do SQL Server 2016, que ela já vem nativa dentro da plataforma, que fica debaixo do guarda-chuva do Reporting Services. E também, ela tem toda a facilidade de você conseguir trabalhar com ela de uma forma não associada ao produto, não associada necessariamente ao SQL Server, mas de uma forma onde você consegue montar seus relatórios, montar seus dashboards e colocar isso na aplicação e ir desenvolvendo isso dentro de um Power BI Desktop. A gente vai ver um pouquinho disso aí no decorrer dessa aula de hoje. Bom, vou me apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP da Microsoft em Data Platform desde 2008. Eu fui Regional Mentor do PES nos anos de 2014 e 2015. Eu fui Board Advisor do PES aqui para a região da América Latina entre os anos de 2015 e 2016. Fiquei até o dia 1º de junho nessa posição aqui no PES. Eu continuo sendo o chapter leader do Codificando .NET e SQL aqui em São Paulo, que é um grupo de usuários no qual a gente se reúne para trocar ideia, para trocar conhecimento relacionado às áreas de SQL Server e SQL BI, SQL Transacional, um pouquinho dessas coisas aí relacionadas a essa plataforma de dados que a gente tem com a plataforma da Microsoft. Outra coisa, as minhas publicações, eu escrevo tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, eu acabo publicando no meu blog, que está o endereço aí embaixo, em diegonogari.net. Eu tenho também algumas participações em livros, ou então os livros que eu mesmo escrevo, eu publico todos eles ali no livrosdonogari.com.br. Tem aí também o endereço da minha empresa, que é o ngrsolutions.com.br, onde você consegue encontrar ali treinamentos que eu aplico e algumas outras coisas relacionadas à consultoria que eu faço. E também tem o site onde vocês estão recebendo esse material, que é o datascienceinstitute.com.br, onde você pode baixar ali, onde você pode, na verdade, acessar e consumir direto vários materiais relacionados à data science em português. Bom, caso você tenha alguma dúvida com relação às aulas de hoje, fique à vontade para entrar no formulário, lá que vocês já estão acostumados a ver, e preencher o formulário com a informação ali da sua dúvida. A gente vai tentar responder todas elas por e-mail, e algumas que a gente achar que é mais pertinente para o assunto, achar que é mais pertinente para tirar uma dúvida com um pouco mais de profundidade, a gente vai acabar lendo ao vivo ali na aula do dia 22, que é a última aula desse minicurso. Então, o endereço é HTTP, dois pontos, barra, barra, bit.ly, barra 24, CNV, e, maiúsculo, 8. Ok? Bom, vamos lá. O que é o Power BI? O Power BI é uma ferramenta que permite com que a gente faça esse empoderamento dos nossos tomadores de decisão. E o que a gente faz com ele, nada mais é do que o que a gente chama de KDD, que é o Knowledge Discovery in Database. Isso daí, ele permite que a gente faça análises, processos e distrins de dados em busca de conhecimento dentro do que a gente tem de origem de dados. Então, eu consigo pegar, por exemplo, uma base de dados que eu tenha, seja ela um SQL Server, seja ela um SAP, um Oracle, um arquivo XML, um arquivo DB2, um arquivo DB2, um arquivo de dados qualquer aí que tenha uma estrutura dentro dele, inclusive bancos de dados do DB2. A gente consegue pegar esses caras e trazer para dentro do Power BI como sendo fonte de dados. E o legal disso é que a gente consegue fazer uma exploração visual em cima desses dados e entregar relatórios super potentes e super bem elaborados para que a gente consiga permitir que o nosso tomador de decisão ele tenha aí uma boa análise para fazer. Então, com essa análise, ele consegue buscar algumas coisas dentro dos dados que não necessariamente ele ia descobrir pedindo um relatório transacional, um relatório em formato tabular, que não desse muita possibilidade de fazer o processo de KDD, esse processo de Knowledge Discovery in Database. O Power BI como produto está disponível praticamente em três versões. O Power BI normal, que você consegue acessar na web, através de uma integração nativa com o Office 365, onde você consegue pegar essa integração, essa integração, então você pode publicar seus relatórios dentro do Office 365 e isso faz com que você crie um link, né? Por exemplo, você criou esse dashboard, publicou ele dentro do Office 365, você pode pegar o link dele e colocar na sua aplicação, pode mandar por e-mail, pode fazer um embed dentro do seu aplicativo. Assim, a forma de consumir o dado, na verdade, consumir esse dashboard que você criou, ela é bem ampla, né? Você tem bastante possibilidade dentro da plataforma para poder fazer isso. Uma segunda opção é o Power BI para celular, onde você baixa o aplicativo para as plataformas, né? Android, iOS e Windows Phone, e você consegue consumir o dado que foi gerado dentro do Power BI em cima dessas plataformas. Isso facilita bastante para que alguém que vai tomar uma decisão, algum gestor, ele possa acordar de manhã, ou bate o olho no celular, encontra o dashboard que ele quer olhar ali, ver se os indicadores estão positivos ou negativos, ele consegue ter um direcionamento melhor para o que ele vai fazer durante o dia na sua atividade diária, na sua posição de tomar uma decisão com base em conhecimento, não mais com base, somente em feeling ou em achismo do que ele tem no ambiente dele. A terceira versão, que é a versão que a gente utiliza para fazer a criação dos dashboards, com um pouco mais de recurso, é o Power BI Desktop, onde a gente coloca o desenvolvimento local para a gente, então, cada máquina do desenvolvedor, ou cada máquina dos Power Users, que a gente chama, que são os caras que vão acabar desenvolvendo esse relatório de alguma forma, ele consegue olhar para esses cenários do Power BI e criar seus próprios dashboards. Ele cria o relatório, pega esse relatório, faz a pinagem do relatório dentro ali do ambiente do Power BI e consegue avançar bastante com isso daí. Olhando rapidamente o que o Power BI tem como ferramenta, ele é uma ferramenta bem intuitiva, ele é uma ferramenta que possibilita com que a gente consiga fazer o uso dela de uma forma muito dinâmica. Então, essa aqui é a carinha padrão do Power BI. Aqui em cima a gente tem o menu principal, que é onde a gente consegue buscar basicamente todas as interações necessárias com, não com o relatório, mas com fatores externos. Então, por exemplo, eu quero pegar acesso aos dados, quero obter dados diferentes, quero mexer na minha consulta, então eu posso pegar, eu faço uma conexão específica ali com uma origem de dados qualquer, e eu trago esses dados para cá, para dentro do meu Power BI, e eu posso utilizar também em consultas DAX, e fazer um pouco de programação em cima disso para poder associar o dado da forma que eu quiser dentro do meu ambiente. Então, esse é o menu principal, que é algumas coisas que a gente vai interagir. A gente tem também três itens ali na lateral esquerda, onde a gente vai utilizar a questão de estrutura de dados. Então, eu vou ver no primeiro momento ali meu relatório, no segundo momento eu vou ver os dados apresentados das minhas tabelas, e o terceiro seriam as estruturas da tabela, já com os possíveis relacionamentos. Então, eu consigo aqui, nesse momento, dentro de uma estrutura dessa do Power BI, eu posso pegar o meu relatório, eu pegar essa minha estrutura, e criar uns relacionamentos entre, por exemplo, uma tabela do SQL Server, uma tabela do Oracle, com um arquivo XML, um arquivo CSV, uma outra tabela que está vindo lá do DB2, e todas elas não necessariamente tendo um relacionamento físico entre elas nas origens. O que eu estou criando relacionamento é somente dentro aqui do meu Power BI. Então, eu vejo essas estruturas, eu faço o relacionamento que eu preciso dentro delas. Eu tenho aqui, então, o meu painel de edição, que é onde a gente vai fazer, de fato, os relatórios, montar os dashboards, tudo dentro desse painel. A exploração dos dados é feita aí dentro. As visualizações possíveis, então, eu tenho aqui alguns itens que eu posso trabalhar, como sendo os itens de visualização que eu estou trabalhando em cima do meu relatório, seja ele um gráfico específico, seja ele um dashboard. Esses itens, eles são os itens que nós vamos fazer a exploração visual do dado. Caso precise fazer uma exploração diferente do que tem aí, é possível fazer também. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Os campos que a gente vai utilizar a partir daquela base de dados, a partir das estruturas de dados existentes dentro do que a gente trouxe para dentro do Power BI, a gente consegue visualizar nessa área dos campos, nessa região onde estão marcados os campos dentro do nosso ambiente. As visualizações, elas são bem amplas. A gente tem aqui vários gráficos de barra, gráficos de área, gráfico de mapa, de tree map, gráficos de visualização de informação como gauds, como filtros, slicers e por aí vai. Porém, se eu quiser adicionar alguma coisa nova, eu posso pegar esse cara e fazer uma adição. Então, clicando nessas redescências, eu entro numa parte da galeria visual do meu Power BI, onde eu consigo fazer uma exploração ali e buscar novos elementos aqui para dentro. Quando eu estou falando de buscar novos elementos, eu estou falando basicamente de poder pegar alguns desses relatórios, desses gráficos que já estão prontos aqui, que você pode acompanhar neste endereço, app.powerbi.com.br.visuals. Então, aqui você tem N gráficos que permitem. Então, esse gráfico de network está aqui bem no centro da tela, né? Esse gráfico aqui é bem legal de trabalhar, que ele mostra relacionamento entre elementos do nosso cenário. O que mais? Esses gráficos aqui, né? Eu trouxe um exemplo para a gente aqui desse funil horizontal, onde eu consigo visualizar, né? Como que está o andamento da minha navegação ou da minha tabela, do meu funil de conversão, né? Olhando basicamente aí para algumas coisas que a gente possa utilizar. Esses gráficos aqui de stream são bem legais, são bem bonitos de ver, né? Esses aqui, eles trazem um relatório, ele apresenta uma informação visual para a gente com uma qualidade muito ampla. Então, a gente pode utilizar esses caras para cá. Para colocar eles dentro do ambiente é muito fácil, você faz o download do arquivo, você clica nele, escolhe fazer o download dele aqui, confirma o download, vou mostrar aqui na pasta, ele está aqui para a gente. Eu consigo fazer o download do meu arquivo. Na hora de eu importar isso para o Power BI, a gente vai importar daqui a pouquinho e vocês já vão ver como que isso funciona. Quando a gente faz essa exploração, que eu estava comentando ali, a gente pode pegar esses elementos visuais e trazer para dentro do Power BI. A gente vai ver como que eles ficam. Depois que a gente faz a importação, faz o download, faz a importação do arquivo para cá, ele aparece para a gente aqui na ferramenta, que é o que está aqui. marcado aqui para a gente. Então, eu peguei aquele funil, trouxe para cá, ele fica aqui plotado dentro da minha plataforma. E aí eu começo a fazer a exploração visual dos dados. Eu posso pegar ali N dados que eu tenha, ou N painéis que eu queira montar, e começo a fazer a exploração. O legal de olhar para um relatório como esse, é que todos esses elementos, se eu estiver ligado lá naquela minha estrutura de dados, eles estão todos conectados. O que isso significa? que se em algum momento eu venho aqui e clico nessa bolha aqui do meu relatório, esse gráfico vai se filtrar, então eu posso fazer aqui, ele mostra somente esse pedacinho aqui da informação, essa barrinha também, ela fica preenchida só até aqui, esses dois milhões aqui, baixe para, sei lá, 100K, esses 10 aqui, baixe para, sei lá, 8K, aí eu tenho essas barrinhas também sendo modificadas, esse gráfico de área, pode ser que não fique mais nessa linha aqui, né, ele vem para cá, assim, desça e acompanha essa outra, essa outra linha verde, isso aqui pode tudo mudar, porque como ele está interativo, isso, ela faz uma, uma conexão muito grande entre eles, né. Aqui também, eu tenho essa possibilidade de visualizar essas mudanças, né, então, como que funciona isso, eu posso pegar, esses gráficos, coloco todos eles aqui, pino, isso aqui dentro de um dashboard de uso, aí um ponto interessante para esses caras aqui, são, essa linha aqui de cima, né, esse quadradinho aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a parte do Q&A, onde eu faço uma pergunta para o meu dado, ele começa a mostrar isso para a gente, tá, outro elemento bem bacana para a gente trabalhar é a questão do Cortana Analytics, onde eu posso criar relatórios já prontos, aí, né, eu crio relatórios e publico eles para o conceito do Cortana, onde é, eu pego esse meu elemento, eu faço esse gráfico, eu tomo aqui que tem que ficar, quando eu chamo isso pelo Cortana, ele apresenta esse gráfico para mim, ali naquela janelinha do Cortana, né, dentro do Windows 10, então a gente consegue ter aí, um gráfico bem legalzinho, utilizando o Cortana. A questão desse, que eu falei aí, do perguntas e respostas, ela é basicamente isso, né, você tem ali, a sua área de Q&A, e você começa a fazer pergunta, utilizando linguagem natural, o que que é isso? Você vai fazer pergunta, utilizando, quero saber quanto, sei lá, quanto eu vendi esse mês, você pergunta isso aí, quanto vendi, quanto tive de venda esse mês, ou quanto vendemos esse mês, esse tipo de pergunta, o próprio interpretador do Q&A, do Q&A do Power BI, ele vai interpretar isso aí, vai transformar isso, em uma estrutura interna, para ele, e vai te mostrar o dado, legal, quero ver isso aqui, então, agora por mês, total de vendas por mês, ele vai separar por mês, e vai te mostrar, aí se você colocar, total de vendas por mês, em pie, em pizza, ele vai fazer, vai pegar, vai imprimir isso aí, para você, num gráfico, em pizza, então assim, tudo isso daí, é bem, é bem interativo, utilizando, o, a questão de Q&A, dentro aí, do Power BI, ok? Então, você começa, aí tem um exemplo, você começa a perguntar, sales per, square, ft by store, em New York, então ele faz, a, a, a criação disso, né, do ambiente, aí você coloca assim, as area chart, aí ele vai pegar esse cara, vai fazer ali a informação, botando por, por um gráfico de área, tá ok? Então, são essas possibilidades aí, ou então usar o trimap, a gente vai ver um exemplo, daqui a pouquinho, usando o trimap, o que que ele faz? O trimap, ele apresenta, a informação para a gente aqui, é, vindo, na, numa lateral, numa lateral de crescimento, onde, a, ele pega essa informação, e põe, né, do, do cenário, do canto superior, esquerdo, da tela, indo para o canto inferior direito, onde o canto superior esquerdo, possui, a maior quantidade de elementos, naquela visualização, que a gente está vendo, e o canto inferior direito, é que tem menos, elementos, naquela, naquela visualização, então você consegue ter, uma informação muito ampla, assim, você bate o olho, você sabe, o que vem de mais, e o que vem de menos, ou, o que, tem mais elementos, e o que tem menos, elementos, dentro dessa visualização, ok, vamos mostrar rapidamente aqui, como que é o Power BI, para vocês, reparem que aqui, eu estou consumindo, a informação, estou consumindo, o Power BI, eu vou explorar, essas áreas, aqui dentro, a primeira coisa que eu fiz, foi criar, um pacote de dados, dentro do R, na verdade, criar, igual a gente criou ontem, uma leitura de dados, eu criei aqui, alguns elementos, tá, então, eu vou mostrar para vocês, o código que eu criei aqui, em R, para poder fazer, essa visualização, tá, como é um código que eu peguei, do próprio R, vou pegar esse cara aqui, eu vou jogar de novo, aqui dentro do R, só para vocês verem, o que ele faz, tá, caso vocês ainda não tenham, assistido a aula, que foi falado sobre R, eu recomendo bastante, que vocês o façam, deixa eu, de novo aqui, tá, então aqui eu tenho, a minha origem, com uma observação, de duas variáveis, aqui eu começo a criar, as categorias, categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, categoria 5, nada diferente disso, tá, eu criei um cara chamado dados, aqui, com 50 observações, e duas variáveis, que é, o que a gente vai acabar utilizando, lá dentro do, 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 do Power BI, e no fim das contas, aqui eu já faço, aqui mesmo, né, uma impressão, em um histograma, aqui pelo, pelo meu gráfico, de, de barras, utilizando, o, esses dados que foram criados, então esses dados aqui, eu peguei essa consulta, joguei aqui para dentro, falei, olha, você passa a ser para mim, então, uma, origem de dados, e ele trouxe para mim, aqui os dados, o AUX, o dados, e o origem, o que eu vou utilizar, aqui no fim das contas, é só, o dados, que é o que eu preciso, né, então eu tenho aqui, as categorias, e tem aqui o preço, que ele gerou para mim, é gerado aleatoriamente, então, eu não preciso me preocupar, com, com essa geração, né, no fim das contas, o que aparece para mim aqui, é, o dados, com os dois, elementos aqui, né, a categoria e o preço, que eu estava buscando, para eu montar, o histograma, eu vim aqui, peguei, o que eu queria aqui, de categoria, por exemplo, né, joguei para cá, reparem que aqui, deixa eu abrir uma tela nova, vou clicar aqui em categoria, nesse momento, ele traz para mim, a visualização, num formato, que ele entende, que é o formato, mais apropriado, para essa visualização, ok, trouxe para cá, só que eu não quero, essa visualização aqui, né, ele trouxe para mim, essa, essa daqui, eu até posso manter essa, tá, eu vou manter ela, só que eu vou ter que, fazer uma alteração aqui embaixo, aonde está, esse meu dado de categoria, o valor, eu vou mudar ele, para outro lugar, vou mudar ele, aqui de categoria, para eixo, se eu observar agora, o que aconteceu aqui, opa, ele estragou, por que? ele está pegando minha categoria, se eu, vamos pegar de novo aqui, categoria, vou pegar esse cara, vou deixar aqui, aqui em categoria, ele está fazendo a soma, vou deixar, contagem, ele vai mudando para mim, repara, para 50, né, porque a, a contagem de categorias, ele dá 50 posições, se eu deixasse aqui, a soma, ele dá para mim aqui, 150, que é o total, que eu tenho aqui, das, das categorias, com os valores, se eu, colocar, colocar o preço agora, ele faz para mim, trazer para mim, duas possibilidades, aí, se eu jogar aqui, para o eixo, a categoria, ele vai fazer para mim, a mudança, dos elementos, então, eu tenho aqui, alguns eixos, provavelmente, o eixo, 1, 2, 3, 4, 5, e tendo, as variações aqui do meio, posso ordenar esses caras, né, posso trabalhar com ele ali, posso mudar aqui, em vez de fazer soma, vou falar, preço mínimo, vou mudar, fazer uma contagem distinta, posso mudar as cores aqui, da, da linha do eixo, não, aqui, posso ligar esse cara aqui, e falar assim, ah, beleza, agora então, a cor aqui do 1, vai ser vermelho, a cor do 2, vai ser amarelo, não, esse douradinho aqui, a cor do 3, vai ser esse verde, a cor do 4, vai ser azul, meio cinza, e a cor do 5, vai ser roxo, sei lá, estou pondo qualquer cor aqui, ele vem para mim, e possibilita que isso seja feito, tá, eu estou utilizando aqui, o, o, somente o gráfico de barras aqui, simplesmente, se eu quisesse mudar esse cara aqui, para, para aquele gráfico de funil que eu baixei, sempre selecionava o elemento aqui, mudo para o gráfico de funil, ele já traz para mim, nessa ordem, tá, se eu, adicionar aquele elemento que a gente, que a gente baixou, né, que é o stream, joga ele para cá, trouxe, ó, está aqui, vamos pegar ele aqui, vamos mudar esse cara para o stream, aqui, aqui eu não quero contagem, eu quero soma, só que aqui eu não quero esse aqui, eu quero o preço, vamos ver se vai ficar, aí ele faz a expansão, da forma que eu precisasse, se eu colocar agora, categoria aqui na série, ele vai mudar para mim, a, a visualização, e aqui eu vou deixar, a contagem de, de preço, deixa eu mudar para a categoria, e aqui eu vou ver como que fica, a contagem de categoria, fica muito parecido com o preço, né, então não, não muda muito a, a forma de visualizar isso aqui, ah, deixa eu ver se eu colocar um desvio padrão aqui, se ele vai mudar muita coisa, não, desvio não, vou deixar como, deixa a soma aqui, fica mais arrumadinho, assim, você tem uma forma de visualizar isso aqui, bem tranquilo, né, eu tinha montado um outro relatório aqui, no, usando esses mesmos dados, né, para mostrar simplesmente, a questão dos filtros, então você, você clica em um, em um dos elementos, ele filtra todo, toda a estrutura do, do seu relatório, do seu, ambiente aqui, para o, para esse cenário, tá, se você clica fora, ele diz, ele tira o filtro, ele remove o filtro, aqui, se eu publicar esse elemento, ele vai perguntar, qual que é a minha conta do Power BI, né, eu vou salvar aqui, vai perguntar para mim, qual que é a conta do Power BI, eu vou iniciar minha sessão, eu vou entrar com a minha conta aqui, lugar e add, add solutions, .com, 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 que bom, que bom, que está pedido, para eu mudar a minha senha, .com, .com, vou esperar aqui, ele vai carregar para mim agora, vou publicar aqui, vou substituir esse arquivo, chamar o Power BI com R lá dentro, com isso, ele vai publicar para mim, esse relatório, vou abrir aqui, meu Power BI, para que eu estou entrando em um ambiente fechado, um ambiente restrito da minha conta do Power BI dentro do Office 365, essa conta aqui é a minha conta exclusiva, então aqui eu tenho o meu ambiente do Power BI, se eu pegar aqui, publicar na web, vai gerar para mim o código de inserção aqui, vou pegar esse cara, agora sim, como ele está público, posso pegar uma janela anônima aqui, expandir esse cara, e eu vou ter uma possibilidade aqui, de utilizar esse relatório, dentro de um app, com aquele código embed, ou então aqui, utilizando os recursos que eu tenho, dentro do meu Power BI, na nuvem, na verdade eu estou usando isso aqui, dentro de uma aplicação, eu posso expandir, eu quero olhar com mais detalhes, esse gráfico, esse relatório aqui, eu posso expandir, pegar só o pedaço que eu quero, depois eu volto, para o meu relatório aqui, posso expandir esse outro, esse botãozinho aqui em cima, ele permite com que eu faça, um foco em cima desse resultado, então aqui eu tenho o meu relatório, eu tenho a legenda do que está acontecendo, é bem dinâmico isso, então eu consigo dar esse poder, para esse poder de análise, para quem estiver trabalhando comigo, se eu pudesse pegar esse aqui, e jogar isso dentro de um e-frame, a possibilidade disso é imensa também, então, vou pegar aqui um iPad qualquer, vou colocar esse cara aqui, o file save as, vou jogar aqui na minha ctemp, vou chamar aqui de powerbi.html, se eu chamar aqui, agora então, o meu ctemp.powerbi.html, ele vai renderizar para mim, aquele powerbi embed, que eu acabei de criar, na minha página, então, eu vou poder colocar isso aqui, dentro da página da minha aplicação, e a página da minha aplicação, receberia, esse ambiente aqui do powerbi, então agora ele está carregando, procurando, esse dashboard, que foi acabado de publicar ali dentro, ok? Deixa eu tirar aqui da tela, vou esperar ele terminar de carregar aqui, bom, caso vocês tenham, tirou alguma dúvida, com relação, a essas poucas coisas, que a gente mostrou aqui, do powerbi, para vocês, nessa, nessa pequena aula, sobre, a aula 9, aqui, de introdução ao powerbi, fica à vontade, para mandar as dúvidas, para a gente, através desse endereço, que está na tela, no http, bit.ly barra 24, cnv, e maiúsculo 8, que a gente vai tentar, responder o máximo, por e-mail, e caso vocês, caso a pergunta, que vocês, seja bastante pertinente, de, a gente conseguir, lê-la, na última aula, vai ser bem legal, até para tirar dúvida, de outras pessoas, também, com relação ao assunto, ok? Também tem, o seu indicado de participação, caso alguém queira, comprar o certificado de participação, para queira, adquirir o certificado, é só entrar, aí, nesse endereço, no www.datasiceinstitute.br, barra certificado de participação, e faz a aquisição, lá, ele tem as instruções, para você fazer, a aquisição desse certificado. Bom, junto com o Thiago Zavascki, eu estou escrevendo um livro, também, de análise preditiva, com o Azure Machine Learning IR, que vai ser publicado, no final deste ano, o livro, o livro já está bem avançado, na parte da escrita, dos capítulos, e, caso você queira adquirir o livro, entra em, www.livrosdonogari.com.br, e lá dentro, você faz a aquisição do livro, ok? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, da aula, e, qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente tira, a dúvida de vocês, beleza? Valeu pessoal, abraço, tchau, tchau.